Apesar de ter sido salvo pelo SUS após levar uma facada, Jair Bolsonaro não defende recursos para a saúde pública. O governo está aos poucos desmontando o Sistema Único de Saúde. O mais recente ataque foi suspender a produção de 19 remédios distribuídos de graça pelo SUS. Para Francisco Fúncia, consultor do Conselho Nacional de Saúde, o governo Bolsonaro adotou uma agenda negativa para a saúde pública. A opinião foi dada durante o programa Bom Para Todos de hoje, aqui da TVT, que também contou com a presença de José Alexandre Buzo Weiler, coordenador da Associação Paulista de Saúde Pública. Esta medida vem acompanhada de um conjunto de outras medidas que nós estamos acompanhando, na verdade, desde o final de 2016, começo de 2017, com a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu esse teto de despesas. Mas que para a saúde, ela não só estabeleceu o teto de despesas, mas ela também estabeleceu uma nova regra para o piso. E o piso da saúde está caindo. A aplicação mínima federal da saúde está caindo, desde então. Essa medida, assim como, por exemplo, a própria questão do encerramento do programa, ou não encerramento, mas a mudança da configuração do programa Mais Médicos, uma discussão que não está sendo feita de forma mais democratizada, porque dizer que São Paulo, por exemplo, não precisa do programa Mais Médicos, é desconhecer a realidade de periferia que existe, não só na capital, mas na própria região metropolitana. Então, entender qual era a lógica do Mais Médicos era fundamental em qualquer proposta de mudança deste programa. Então, o que nos parece é que, assim como essa da PDP, a questão do Mais Médicos que eu citei agora, e outros que a gente pode depois até estar comentando, me parece que nós temos um programa que, eu diria que, para usar uma expressão que a gente costuma dizer, a gente costuma dizer que alguns governos adotam uma agenda positiva, que é a agenda de se estabelecer quais são as propostas e as medidas que serão tomadas, especialmente quando é um novo governo, você anuncia o que você vai fazer. E o que a gente tem visto nesses seis meses, na área da saúde em particular, que está se deixando de fazer coisas que existiam, que funcionavam, sem necessariamente estar anunciando no lugar outras coisas. É quase como se fosse uma agenda negativa. Sim. Está certo? Porque era outro governo que implantou, implementou, então eu deixo de fazer, mas nada vem no lugar. Considerando que nós temos um sistema único de saúde no Brasil, considerando que nós temos uma história de desenvolvimento do SUS no Brasil, de ampliação do sistema, por mais que havia um cenário de subfinanciamento, a gente tem um sistema que avança. Que é referência no mundo. Mundial, se o ministro aponta que a grande questão do poder público e dos gestores públicos, municípios, estados, dele mesmo, é que há um problema de eficiência, então ele está apontando que o poder privado é mais eficiente. Então essa é uma lógica, que não é uma lógica tão simples no campo do gasto em saúde público, na verdade é uma lógica do que é público e do que é privado. Então essa mudança, eu acho que na verdade não é bem uma mudança, mas essa agudização dessa perspectiva, dessa visão privada vai gerar a médio e longo prazo o fim do sistema único de saúde.